Muitas vezes, quando passamos próximo a uma estação de tratamento de esgoto, sentimos um chefe desagradável. Será que isso deveria acontecer? Olá, meu nome é Manuel Brant, sou professor e pesquisador do Departamento de Área Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Rio de Fora, colaborador do INCT ETS Sustentáveis, atuando em linhas de pesquisa relacionadas à digestão, aeróbica e ao tratamento de esgoto, especialmente em temas voltados para o controle de odores e para o gerenciamento de metano e biogás. Hoje, falando especificamente das estações de tratamento de esgoto, podemos dizer que o tratamento de esgoto resulta em uma emissão de uma variedade de gases que, se não forem adequadamente gerenciados, podem causar problemas de odores, corrosão, riscos ocupacionais, perdas energéticas e, em alguns casos, podem até contribuir para a intensificação do efeito estufa. Por exemplo, o biogás gerado em reatores de analióbicos, de tratamento de esgoto, possui elevado poder calorífico e pode ser aproveitado energeticamente. Mas, quando seu aproveitamento energético não é uma opção atrativa, faz-se necessário queimá-lo, minimizando, então, as emissões de gases de efeito estufa. Na queima desse biogás, também vão ser destruídos os gases causadores de maus odores, como é o caso do principal vilão do tratamento de esgoto, que é o sulfeto de hidrogênio, ou H2S, também chamado de gas sulfídrico. Os odores também podem ser emitidos a partir do esgoto ou do lodo biológico que passa através de canais, tanques, caixas de distribuição, decantadores e outras unidades da estação de tratamento, contribuindo para a percepção de odores em torno da estação. No caso do sulfeto de hidrogênio, a gente ainda tem um problema que, além de contribuir para o mau odor, ele gera problemas de corrosão nos elementos da estação e pode, inclusive, formar ambientes insalubres para os trabalhadores da estação, já que ele é um gás irritante e tóxico a seres humanos, dependendo da sua concentração no ambiente. Então, é comum uma estação de tratamento de esgoto apresentar odores? A minha resposta é claramente não. Embora a geração de odores seja uma questão inerente ao tratamento de esgoto, felizmente a engenharia dispõe de várias técnicas por seu controle. Em alguns casos, por exemplo, boas práticas de projeto e operação da estação já são suficientes para garantir o bem-estar da vizinhança. Em outros casos, além dessas boas práticas, vão ser necessárias ações de controle mais efetivas, como, por exemplo, a adição de agentes químicos que vão evitar destruir o gás sulfídrico ou até mesmo o encosoramento de determinadas áreas da estação para exaustão e tratamento desses odores. É importante ressaltar, nesse momento, que essas técnicas são acessíveis e adequadas à realidade das estações de tratamento de esgoto brasileiras. Elas podem ser entregadas tanto em pequenas quanto em grandes estações de tratamento de esgoto. E os pesquisadores do INCT Sustentáveis vêm trabalhando, contribuindo na consolidação e aprimoramento dessas técnicas, produzindo material com conteúdo técnico para projeto e controle efetivo dos odores. Caso você, que esteja nos assistindo, tenha interesse em aprofundar sobre o assunto, recomendamos a leitura dos livros e artigos técnicos que estão indicados nesse vídeo. Com a mensagem final, eu digo que o cheiro desagradável em estações de tratamento de esgoto deve ser uma coisa do passado. Atualmente, nós expomos de técnicas simples e de baixo pulso para que isso não aconteça. Afinal, o objetivo do tratamento de esgoto é garantir a saúde e o bem-estar das pessoas. Isso inclui o bem-estar e a saúde da vizinhança também. Então, deixo aqui uma mensagem para vocês e até a próxima. Música 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 Música